Fala galera, mais um vídeo para o canal, hoje eu estou com o Spearon 1454-58 com i3 de 5ª geração Vou tirar o HD e colocar o SSD O memória que ela está utilizando é uma PC3L12800S Suporta mais um slot de memória E aqui, você vai ter cuidado para tirar esse conector, solta os parafusos do suporte Depois que tirou, você tirou o HD Você vai colocar o SSD Certinho Vai colocar os parafusos novamente E fazer a conexão É só colocar o pendrive Windows 10 Que o SSD não tem na partição, ele já inicia o boot E o próprio pendrive vai instalar a licença correta do aparelho Esse aqui eu não sei qual que é, porque ele não tem o selinho Também não cheguei a ligar com o HD Mas está aí galera, uma dica super interessante Porque muita gente não tem noção Tem um aparelho desse em casa Quer comprar o SSD, é bem simples de fazer Tá uma dica legal aí, tá bom? Espero que tenha gostado Que gostei, compartilhe e inscreva-se no nosso canal Valeu!